Até 600 sites e aplicativos de apostas online que não solicitaram o credenciamento ao Ministério da Fazenda estão irregulares e serão proibidos de atuar. Essa lista vai ser fundamental para a gente fazer um crivo inicial e separar de fato as empresas que poderão atuar e portanto que poderão fazer publicidade das empresas que não poderão mais fazer até que venham ao Ministério da Fazenda peçam autorização para atuar nacionalmente. As betes irregulares vão poder permanecer em operação até 10 de outubro, data em que serão retiradas do ar. Porque tem muita gente que tem recurso financeiro depositado na casa de aposta. Então os 10 dias é para a pessoa verificar se ele tem saldo e pedir a restituição. Mas caso contrário já nos tiraríamos do ar imediatamente, mas não vamos fazê-lo para proteger a poupança do eventual apostador. Nós vamos derrubar os sites porque os sites de aposta não podem estar disponíveis. Mas as casas com dinheiro depositado vão ter sempre o dever de devolver esse dinheiro para os apostadores. Neste ano, o Ministério da Fazenda instituiu a Secretaria de Prêmios e Apostas, que emitiu mais de 10 portarias regulando o setor. Já estão em vigor medidas como o acompanhamento das apostas pelo CPF do usuário e a proibição do uso para menores de idade. Até dezembro, deve ser concluído o processo de análise das empresas com o pedido de atuação no país. Se aprovadas, elas terão que pagar R$ 30 milhões de outorga para operar legalmente. A partir de janeiro de 2025, as empresas que operarem sem autorização estarão sujeitas a multas de até R$ 2 bilhões por infração. Além disso, todas as empresas de apostas deverão estar hospedadas no Brasil. Também devem entrar em vigor medidas para proibir o uso do cartão do Bolsa Família nas BETs. Dados do Banco Central apontam que apenas no mês de agosto, beneficiários do programa movimentaram R$ 3 bilhões em apostas online. Utilizar de mecanismo como limite zero para o uso do Bolsa Família. A recomenda de apostas de jogos era, tipo isso, a proteção especial com as medidas técnicas mais adequadas.